E aí? Tranquilo? Vou dar continuidade aqui ao Voyager Firmais. Eu vou dividir a arma inglesa, hein? Não trabalha, estou pensando em que. Você tem algumas paredes pras, mas você deve completá-las tão rápido como você tem o suficiente. O que é? O que? Estou... Estou... Se você tem recursos recursos de um tipo, você pode vendê-los em seu mercado. Você pode usar o dinheiro para comprar o que você precisa. Por que é da democracia esses soldados? Ele tem que voltar os inimigos para a Escócia. Ele fica em English Army. Você também pode montar torres para defender sua cidade. As unidades podem garrisonar dentro de uma torre para a defesa e proteção. O que é que? Oi Arya, veio me visitar? É só jogar coisa medieval que a Arya aparece. A Arya é minha caixona vira lá. Vala Morgulis. O que nós dizemos para o Deus da Morte. O que nós dizemos para o Deus da Morte. Vamos lá. Vamos lá, vai! Vamos lá! Eles vão destruir todas as minhas torres. As torres vigias. A realidade, esqueceu aqui. Para construir um castelo, você tem que primeiro avançar até o próximo idade, o castelo. Vocês vêm cá, não estão fazendo nada, não? Ah, já era, filho. Estão mexendo aqui com as pessoas erradas. Os botões avançados permitem você sete estados de combate para seus soldados. Um soldado defensivo será menos capaz de atacar um inimigo que vem perto dele. Clique uma unidade militares, então note os botões de combate na parte da esquerda. Assim tranca o portão, sabiam? Tranca a portão. Você também pode pedir um soldado para patrolar uma área entre dois pontos e guardar, ou seguir, outra unidade. Cacete. Você tem mais recursos para ir para o castelo. Você deve fazer isso logo. Cotelaria é a coisa mais importante. Os coteleiros da Idade Média eram considerados magos guerreiros. E entendiam a verdadeira arte da guerra. O segredo do aço. Eu, com meu sangue romaninho, já fiz uma aula de cutelaria. Sem um vergalhão de aço por sete horas. Onde eu estava no Youtube. Por exemplo. Com uma formação de boxe. Você pode proteger as unidades ruins como uma monta. Na parte do meu sangue foi um dosous porpos. Desculpe o que foi no edifício. Saçam um dosiro. Droga o coloque, numarienção ao redor. A senhora é o outro. Com uma espécie. Com uma espécie. Com uma espécie. Com uma espécie. Para uma espécie. Com uma espécie. Com uma espécie. Tem village ocioso ou não? Nossa, eu estou zerado de recurso, acho que eu tenho um pouco de comida Eu gosto de comer, tem que ter bastante comida Desmato devenidos Inferno Há um pouco de comida Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Aham! Mas que audácia. Separado aqui filhão. Vamos fazer a patrulha agora. Não, não, não. Não, não, não. Kid? Esse táchico vai mais longe que a Arco Longo, hein? 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 Ela está atacando no curto? Vem a mulher, os homens querem sua companhia. Vamos atacar no Oficieiro. Vou roubar uma linha na cedra. Parece que ele enche o saco. O que é? Agora não. O que é? Olha, o capitalismo! O que é isso? O que você tem que guardar? O que você tem que atacar? 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 A estratégia favorita, o que você tem que atacar? 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 O que você tem atacar? Não tem nada. Os trebuchetes são armas de massas de ataque com grande grande, disponíveis apenas na época imperial. Lembrem-se que os trebuchetes devem ser empregados para mover e não empregados para lutar. Depois de descer, depois... O que? O que é isso? Abre! 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 Não use em torno praça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Flávio de Valcércão não está mais. As provações em Escolha em Escolha. As provações em Escolha em Escolha! As provações em Escolha em Escolha no Escolha. As forças de Wallace estão triumfadas. A CIDADE NOIÇÃO! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL